Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é sim um vídeo muito especial Que é o vídeo que eu vou compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz pra festa de aniversário da Karina Gente, a Karina vai fazer 7 anos e esse ano o tema escolhido foi Flamingo Lógico que eu tive aí uma certa influência pra fazer ela querer esse tema Mas nós aqui em casa amamos Flamingo, então lógico, ia ficar um tema muito legal fazer a festa de Flamingo Todos os itens comprados pra festa dela foram compradas na loja Kamikado da 25 de Março Só que assim, gente, não tem preço nas peças e eu não sei onde foi parar a nota Porque nesse dia foi uma loucura lá na 25 de Março Então assim, só pra vocês entenderem, tudo que eu comprei pra ela foi só nessa loja, só na Kamikado Bem grandona que tem lá na 25 de Março E tudo foi cerca de 270 reais Então aí dá pra vocês tirarem uma média aí de produtos de 3 reais a 10 reais Então tudo que eu vou mostrar pra vocês que é bastante coisa Foi aí 270 reais, tá? Então eu vou começar mostrando pra vocês os descartáveis Eu comprei desses copinhos rosa Descartável, plástico, é de 200ml E vem 50 copinhos, então eu comprei 4 pacotinhos Lógico que não teremos 200 convidados porque vai ser uma festa simples Mas se sobrar, depois a gente usa em outras festinhas, sempre dá pra aproveitar, né? Então eu comprei desses copinhos Comprei também guardanapinho assim rosa Que foi super baratinho, gente, acho que foi 1 real e pouco Eu comprei 2 pacotinhos desses guardanapinhos Comprei também esses garfinhos pro bolo, tá? Eu não achei pratinho do tema, né? Flamengo pra comprar Eu achei em uma outra loja Mas era 10 reais um pacotinho com 8 pratinhos Então eu achei super caro E é uma coisa assim, né? Que as pessoas consomem o bolo e já jogam fora Então eu achei que não valia a pena Então eu comprei os garfinhos E de pratinho Eu comprei desses rosinhas assim de plastiquinho também Que é super barato Vem 10 pratinhos e não chega a 2 reais o pacotinho E eu comprei 1, 2, 3, 4, 6 6 pacotinhos com 10 pratinhos para o bolo Então de descartável foi isso, tá, gente? Eu comprei bem pouquinha coisa Agora eu vou mostrar pra vocês os doces Eu comprei esse saquinho aqui, ó De ovinhos Meu marido adora esse negócio, gente É uma delícia mesmo, né? E deve engordar pra caramba esse negócio, né? Mas eu comprei pra fazer tipo um petisquinho Pra deixar na mesa, assim Pra quando os convidados forem chegando Até começar a servir Então eu comprei isso aqui E foi isso, se eu não me engano De 10 a 15 reais o pacotinho O pacote bem grande, ó Vem 1,5 kg Vem bastante Então eu creio que vai dar pra servir aí Todas as mesas bem Comprei também Dois pacotinhos de Suspiro Desse rosinha Como o tema é flamingo Vocês vão ver Eu vou mostrar pra vocês aí Eu já comprei os Os negocinhos, as caixinhas do tema Então vai ser rosa e verde água Então eu comprei o Suspiro Só no rosinha Porque não tinha, assim Nada que lembrasse o verde água Aí eu comprei Esses marshmallows Eu consegui achar no tom verde água E com branco E esse rosinha com branco Achei super bonitinho Eu vou compartilhar com vocês hoje Que vai ficar cada item nesse e tal Porque assim Mostrando no vídeo Acaba ficando meio confuso Tipo, onde você vai colocar isso? Onde você vai colocar aquilo? Então assim como no ano passado Eu vou compartilhar pra vocês Tudo como vai ser feito Então foram dois saquinhos Esse saquinho Não passou de 7 reais De marshmallow É dessa marca Max Marshmallow Ele é tão bom Quanto aqueles, né De marca mais conhecida E ele é mais baratinho Eu sempre compro ele Comprei também esse aqui Da Fini Gente, eu adoro esse marshmallow Ele é tipo Redondinho assim, ó Eu gosto muito E esse saquinho Acho que foi um pouquinho mais caro Foi uns 10 e pouco E é nesse tomzinho de É um azul clarinho Que lembra verde água Porque nem tudo Eu encontrei no tom verde água Comprei também Dessas barinhas aqui, ó Que lembra infância, né gente? É tipo uma balinha de goma É... Que a gente usava antigamente De confeitinhos, né? De festa e tal Então eu comprei esses dois saquinhos Foi cerca de 5 reais cada um Comprei também essas bolinhas aqui Que é pra colocar no... Acho que é Candy Machine, né? Aquele negocinho que roda Eu vou mostrar pra vocês Aí eu comprei esse aqui Que também foi cerca de 7, 8 reais Comprei também essa balinha de goma aqui Nesse tomzinho de azul Essa foi uns 6 reais mais ou menos É doce goma Da marca Docile Eu acho bem bonitinha, gente Essas balinhas eu sempre uso Nos tubetes Ela eu acho melhor E mais barata E fica até mais bonito Do que você colocar Aquele chocolatinho estilo M&M's, né? Porque é muito caro o pacotinho Então geralmente eu coloco Essas balinhas de goma E ela é uma delícia Ela é como se fosse um sabor Meio de yogurt, sabe? Eu gosto bastante E pra finalizar doce Eu comprei esse docinho É da marca Fofs É um marshmallow Só que ele é em formatinho De sorvete, ó Gente, eu sou apaixonada por ele Na festa do ano passado Eu também comprei Ele foi cerca de 15 reais Aí o sabor dele É maçã verde, morango, laranja e uva Uma delícia, gente E fora que ele fica super lindo Assim, sabe? Nos coxinhos de vidro Eu achei bem legal E aí eu trouxe assim, sabe? Falei pro meu marido Você não aperta essa sacola Porque não pode quebrar Os meus sorvetinhos Então tá aqui Eu vou colocar ele aqui no cantinho Pra não estragar Então de doce foi isso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Do tema Flamingo Que eu já achei pronto lá Tudo foi em torno Assim, de 1,50 Até 10 reais Cada saquinho Contendo as tagzinhas Então eu vou mostrar Todinho pra vocês Porque às vezes Não compensa você mandar fazer Se você achar o tema pronto Compensa mais comprar sim Porque aí você pode variar mais Em quantidades pequenas E fica bem bonitinho Achei pra comprar A bexiga do tema Flamingo Vem 25 balões E eu paguei Cerca de 11 reais Eu achei bem legal Porque geralmente Eu uso o catavento Nas mesas Mas eu achei a bexiga do tema Achei bem legal E aí eu comprei Esses negocinhos aqui De colocar a bexiga Fiquei em cada mesa Eu vou colocar a bexiga do tema E eu vou mostrar pra vocês O cachepô que eu vou encaixar Comprei também Esses adesivos Que são do tema Flamingo Eu já achei prontinho Eu ia mandar fazer Mas no fim Eu acabei achando pronto E acabou valendo a pena Porque é uma cartelinha Que vem bastante adesivo Quer ver? Vem 42 adesivos E foi cerca de 3 3,50 Então dá pra colocar adesivo Até nos convidados Na hora que eles chegam E eu achei bem legal Comprei também Esses negocinhos aqui Que é tipo um Não vou abrir agora Se não vai ficar tudo bagunçado aqui É pra colocar no cupcake Ele já vem com esse negocinho Ai esqueci o nome Desse troço É de você encaixar assim Nos doces Encaixar no cupcake E já vem assim Com o Flaminguinho cortadinho Esse também foi super barato 2,50 o pacotinho E vem com 10 Flaminguinhos Esse eu comprei mais Ele tá espalhadinho por aí Comprei também Esses adesivinhos aqui Que vem 20 peças de adesivo Também não foi mais que 5 reais Ai dá pra colocar na Na água Colocar né Fazer as lembrancinhas E tal Comprei também Esses cachepozinhos Que eu vou montar eles Aqui vem 10 cachepozinhos Então eu comprei 2 saquinhos Que esse aqui eu vou colocar A bexiga dentro Né Eu vou colocar o Gesso Geralmente eu coloco Gesso Ou argila E ai eu encaixo A bexiguinha dentro E ai eu coloco Nas mesas E dá pra colocar também Doces E na hora E na hora que é liberada A mesa de doce É legal que as caixinhas Dá pros convidados Usar a caixinha Que tá na mesa Com docinho E colocar mais docinho Levar pra casa E tal Eu geralmente Não costumo fazer Saquinho surpresa Antes eu fazia Agora não Eu faço uma mesa Bem incrementada de doce Quando é liberada a mesa Cada um se serve Do doce que gosta Evito colocar chiclete Porque tem mãe que não gosta E tal Então ali você pode Se servir E levar pra sua casa Doce que você acha melhor Pra você E pros seus filhos Comprei também ó Essas tagzinhas aqui De colocar nas marmitinhas Então você compra a parte Isso aqui foi Uns 3,50 Esse também Mais ou menos isso Máximo 5 reais Ah tem um preço aqui ó 3,90 Esse veio com preço E ai você coloca Aqui na marmitinha Dentro da marmitinha Geralmente eu coloco Alguns doces E ai você também Pode abrir a marmitinha E abastecer ela lá Com o doce que você quer Doce é o que não falta Em festa de criança Né gente Eu adoro E deixa a gente Muito mais gordinha Mas que a gente já é Aí comprei também Esses cachepozinhos Que tem o flaminguim em pé Que provavelmente Eu vou colocar Balinha Ou até mesmo O salgadinho Nas mesas Alguma coisa assim Do gênero Eu achei super bonitinho Esse também Eu comprei dois pacotinhos E em cada pacotinho Vem 8 peças Então foram 16 Desseis Desse aqui De flaminguinho Gente Ai aqui ó Apareceu mais desse aqui Esse aqui Vem 10 peças Se eu não me engano Eu comprei 3 saquinhos desse Porque ai dá pra colocar No cupcake Dá pra colocar No brigadeiro Dá pra espalhar Ai né Como quiser Ai tem mais adesivinho Aqui ó Porque eu achei bonitinho Mesmo se sobrar Desses adesivos Eu dou pra Karina brincar Porque eu achei Super baratinho Valeu a pena Comprei também Esses mini conezinhos Ó Eu vou Deixa eu ver se eu consigo Montar um aqui Ó Ele fica mais ou menos assim Aí fecha aqui embaixo Né ó Tá vendo ó Ele é assim né Dá pra entender mais ou menos Como funciona Eu achei super bonitinho Dá pra colocar a balinha Aqui dentro Vem 10 peças E eu comprei 2 saquinhos E ai com certeza Vai ser doce Gente Doces 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 Se você não quer engordar Não vai na minha festa Porque vai ter muito doce Ai achei aqui Mais desse aqui E pra finalizar Essa Esses carteladinhos Né Eu comprei Açainha do cupcake Eu achei bem bonitinho Tá vendo E esse aqui Vem Foi 3,30 E vem 12 peças Né gente Porque Vocês sabem Que ou coisa cara É cupcake Né gente É coisa linda É uma delícia É uma obção cara Né Então 12 cupcake Tá bom Quem pegar primeiro Pegou né Porque sou dessas Né gente E ai finalizando Essa parte Dos carteladinhos Do tema Do Flamingo Que eu fiquei muito feliz Porque eu ia mandar Fazer tudo Gente Eu achei tudo pronto E eu achei que assim Eu gastei super pouco No tanto de variedade De coisas que eu comprei Então valeu super a pena Se você é de São Paulo Se eu não me engano Eles vendem também Pelo site Eu não tenho bem certeza Mas dá uma entradinha lá Do Kamiká Do Festas Que ai vocês vão dar uma olhadinha Tem vários temas Gente É porque vocês sabem Que eu sou A mãe apaixonada Dos flamingos E é isso ai Eu até falo que a Karina Parece um flamingo Eu falo que ela tem A pelinha rosa E as pernas compridas Então ela é minha Flaminguinha aqui de casa De verdade Então vamos continuar Agora eu vou mostrar Para vocês Para vocês a parte Dos porta doces Onde eu vou colocar Os docinhos Onde vai todos Esses docinhos Vou mostrando para vocês Começando por essa redominha Aqui ó De É que está fechado Né gente Já vou explicar Assim Mas na hora de montar Tudo vocês vão saber Tá vendo ó Aí aqui dentro Eu provavelmente Geralmente eu coloco chocolate Mas dessa vez Eu vou colocar Aquele marshmallow Azuzinho Que eu acho que vai ficar Super bonitinho Aqui dentro E vai destacar né Entre o rosa e o azul Comprei também Esses tubetezinhos Que aí eu vou personalizar tudo Vou colocar uns lacinhos Vai ficar bem bonitinho Ó Comprei também Essas bisnaguinhas aqui Geralmente eu compro Aquelas pastinhas Que parecem pasta de dente Mas aquilo dá um trabalho Para encher É uma sujeira gente Eu achei esse aqui de plástico Que é muito mais fácil E eu vou colocar Sabe o que gente Uma coisa que a Karina adora Que é leite condensado Sabe aquela coisa Assim de infância Deixa aqui nos comentários Se você fazer isso também Se abrir a caixinha Do leite condensado Assim ó E abria na boca E comia leite condensado Gente é uma delícia Então eu vou realizar O desejo das crianças Em dose homeopática Para nenhuma mamãe Ficar brava comigo E aí eu vou colocar Aqui dentro Leite condensado Eu achei super legal E vai ficar uma delícia Porque eu vou logo Garantir o meu Porque eu amo Leite condensado Gente Amo mais que chocolate Comprei também Esses Acho que é Candy machine O nome disso Gente ó Que você coloca A balinha dentro Aí você roda E aí Sai a balinha embaixo Gente parece Pouca quantidade Se você for olhar Assim mas é muita Variação de coisas Então assim Um vai pegar Um desse Outro vai pegar outro Assim Geralmente as minhas festas Também são poucas pessoas Não é uma festa Gente É uma forma De presentear a Karina Para ela trazer os amiguinhos dela Para a gente comemorar Celebrar a vida dela Fazer uma oração Então assim Eu gosto de fazer Bastante variedade Mas em pouca quantidade Para todo mundo Aí se deliciar Comprei também Essas Forminhas De doce Porque eu não achei Do tema E aí depois Eu acabei indo lá E acabei achando Mas eu já tinha comprado Essa aqui E foi uns R$7 cada caixinha Dessa Vem com Gente eu já tinha visto Quantas vinhas Não é muita não Vem 40 unidades Então tem 80 unidades De forminha Aqui de doce A rosinha E a verdinha E também Comprei Esse negocinho Aqui ó Que já vem com a colherzinha Que deve estar perdida Aqui Tá aqui no cantinho E nesse aqui Eu quero colocar Doce de leite Gente Que é uma coisa Também que a Karina Gosta muito Eu procurei Assim prezar Coisas que ela gosta Coisas que ela gosta De comer Porque afinal de contas É a peça fundamental Quem tem que ficar Muito feliz Na festa É ela Então eu escolhi Coisas que ela gosta De consumir E uma delas É doce de leite Então eu vou colocar Aqui nesse vidrinho Fechadinho E eu achei Que vai ficar Uma lindeza Gente Comprei também Esses copinhos aqui Geralmente eu faço Gelatina cremosa E coloco Uns colocam brigadeiro E tal né Então como já vai ter O leite começado Doce de leite Aqui eu vou colocar Gelatina Pra quem quiser E aí comprei também As colherzinhas Assim ó Com o lacinho azul E pra finalizar Gente Os canudinhos rosa Não achei canudinho Do tema Mas aí dá pra cortar Os flamininhos Aqueles outros assim E dá pra dar Um pinguinho de cola quente E colar os flamininhos Aqui eu achei Super bonitinho E esse foi Cerca de 5 reais E é isso gente As coisinhas que eu comprei Pra festa da Karina Eu gastei 270 reais Que não falei pra vocês É 269 E alguns quebradinhos Então achei que valeu Super a pena Porque assim ó Com pouco dinheiro Você consegue fazer Uma festa aí Deixar o seu filho Feliz Seu filho contente E você também né Porque pra nós mães Que gostamos De toda essa bagunça Decoração É uma felicidade Imensa Poder proporcionar Um dia bem gostoso Pros nossos filhos Então se você quer ver Como vai ficar tudo isso Se inscreva aqui no canal Porque eu vou compartilhar Tudo com vocês E acompanha também Lá no Instagram Porque é lá que eu posto Tudo gente Tudo Tudo que acontece Do lado de cá Vocês sabem Primeiro lá no Instagram Então acompanha lá Vou deixar linkadinho Aí pra vocês Tá Então espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe o seu like do amor Pra eu saber que você gostou Pra você saber que Pra eu saber que você aqui É da minha família Que você tá aqui comigo E que você faz parte De todo esse universo aí Que envolve Nossa casinha Nossa família Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau I can't take it any longer Tchau, tchau 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 Tchau, tchau